Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo II A comunidade de São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Alguns mestres da lei E fariseus Disseram a Jesus Mestre Queremos ver um sinal realizado por ti Jesus respondeu-lhes Uma geração má e adúltera Busca um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado A não ser o sinal de Jonas Com efeito Assim como Jonas esteve três dias E três noites no ventre da baleia Assim também o filho do homem Esteve três dias Estará três dias E três noites No seio da terra No dia do juízo Os habitantes de Níneve Se levantarão contra essa geração E a condenarão Porque Se converteram diante da pregação de Jonas E aqui está quem é maior Do que Jonas No dia do juízo A rainha do sul se levantará Contra essa geração E a condenará Porque veio dos confins da terra Para ouvir A sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior Que Salomão Palavra da salvação Glória a vós Senhor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amados irmãos e irmãs Que as palavras desse Santo Evangelho Nos ajudem A ver Mais e melhor O querer e a vontade de Deus Porque A palavra É o próprio Deus Que toca em nossa vida Então que essa palavra Nos ajude A descobrir A perceber E a vivenciar A graça de vivenciar O querer e a vontade De Deus E se nós fôssemos Buscar essa vontade Encontraríamos Nesta verdade Neste querer de Deus A vida em plenitude Deus Pai Que é o Criador De todas as coisas E fez todas as coisas Por amor Quer que todas Essas coisas criadas No seu amor Tenham vida e vida Em abundância E como diz o Papa Francisco Desde os seres Mais insignificantes Que na verdade São significantes Desde as formiguinhas Desde as plantas Desde os pequenos Córregos Até chegar A plenitude Do homem criado Como assim ele fez A vontade de Deus Por certo É que de Querer De desejar Que todas as coisas Criadas Tenham vida E vida Em abundância Já dizia Santo Irineu Que a glória De Deus É que o homem Viva E quando nós falamos Que o homem Viva É todas as circunstâncias Que possibilitam Esse viver Que dão condições Para esse viver Estejam na sua plenitude Também Para que o homem Possa viver Porém É interessante Lembrar De São Romero Da América Que parafraseando Um pouco Santo Irineu Diz assim Mas a glória De Deus De fato É que o pobre Viva Não é? Porque enquanto Existe Homens E como disse Jesus Pobres sempre tereis E quando já Não tiver Mais pobre Aí já não Precisa Mais de Deus Pobres sempre Teremos Ou seja Acabando os pobres Qual é a realidade Que vai sobreviver Já que nós vivemos Nesse mundo De pecado Que gera dor Que gera Sofrimento Que gera Angústia Que gera O pobre O pobre O pobre Aquele sim Sem a casa Sem a terra Sem o trabalho Mas também Aquele sem o abraço Sem o sorriso Aquele pobre Aquela pessoa Privada Do abraço Privada Do carinho Privada Do sorriso E nós vivemos Numa sociedade Que exclui Que nega Por isso Amados irmãos Irmãs Busquemos O querer E a vontade De Deus Não precisamos Como os fariseus Não precisamos Como os mestres Da lei Exigir Exigir Que Deus Diga quem Ele é Ali Aqui Acolá Houve-se Este Esta 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 Composição Imperativa Eu Determino Nós não precisamos Determinar Que Deus Haja Que Deus Faça alguma coisa Porque Deus Já está lá No Gênesis Não é? Fez Todas As coisas E depois Que viu Que todas As coisas São boas Eram boas Fez o homem E tendo Feito o homem Entregou Todas As coisas Boas Criadas Para que ele Fosse feliz Assim amados Irmãos Irmãs Qualquer coisa Que desconstrói Qualquer coisa Que nega O nosso direito Digamos assim Nós temos Que fazer Acontecer Essa relação De preservar Os direitos Aqui Entre nós Lembro de Dom Pedro Casal Dáliga Com muita Sabedoria Disse Nós já temos Terra no céu Precisamos de Terra aqui na terra E quando eu falo De terra aqui na terra Eu vou Desde o sorriso Desde o abraço Desde o carinho Até as condições Materiais Psicológicas Os ingredientes Materiais Psicológicos Fundamentais Para que a vida Possa acontecer Então amados Irmãos Irmãs Nesse Iniciar De semana Vamos Ouvir Esse aprendizado Esse ensinamento De Jesus Vós não precisais De sinais E o único Que tereis É o sinal De Jonas Qual é o sinal De Jonas Aquele de que Ele foi mandado Por Deus Que ele foi mandado Para o Pai Para fazer a obra Do Pai E ressuscitar E ressuscitar Por isso Aquela comunidade Lá de Nínive Irá nos julgar Porque Uma comunidade Extensa Foi capaz De dobrar-se Não é A pregação De Jonas Por isso Jesus mesmo Disse Aquela Rainha lá do sul Lá do norte Da África Na verdade Da Etiópia Que veio visitar Salomão Ouviu Salomão Acolheu O senhor Porque é daquela Daquela comunidade Da Rainha do sul Que depois Felipe batiza O eunuco Ali no capítulo 5 Do 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 Ato dos apóstolos Não é Lembram-se Que aquele senhor Estava lendo O livro de Isaías E aproximou-se dele Felipe E dizia O que o senhor está lendo Eu estou lendo Isaías Mas eu não estou entendendo Porque eu acabei De vir ali De Jerusalém E ouviram Que Deus Foi morto E aí então Felipe passa A explicar E ele acolhe Fruto Daquela visita Lá anterior Então amados Irmãos Irmãs Permitamos Que o senhor Toque em nós Do jeito Que ele quer Do jeito Que ele quer Concluo Concluo Essa minha Pequena reflexão Lembrando-se Do nosso saudoso Papa São Paulo VI Cuidemos De Olhar De cuidar Dos sinais Dos tempos Olhemos ao nosso Redor Para ver O que está Acontecendo E nesses acontecimentos Como que Deus Fala Que haja vida Que haja vida Em abundância Para todos Os filhos E filhas de Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém odi Deus Deus Que elas D mano Legenda Adriana Zanotto